Michara, qual é a expectativa para a reunião da UIT? Eu acho que muito tem se falado de um ou dois temas em relação à reunião, basicamente, segurança e neutralidade, mas eu acho que a reunião, a última aconteceu em 1988, então eu tenho a expectativa de que vários temas importantes, como a questão de tarifação, roaming e também algumas questões relativas à internet, elas sejam tratadas. Eu acho que a reunião, ela não vai, na minha opinião, em muitos casos, ser definitiva em muitas coisas. Eu acho que os temas que puderem ser consensados vão ser colocados de forma bastante abrangente, essa geralmente é a linha quando tem esse tipo de reunião e tratado, e acho que tem alguns pontos que, na verdade, o debate vai se consolidar lá, a partir de Dubai. Eu acho que Dubai não encerra o debate, eu acho que Dubai, na verdade, apenas começa esse debate. Agora, nessa reunião, ela já vem carregada de uma série de posicionamentos de várias entidades aí no mundo inteiro, inclusive na própria União Europeia, sobre questão de internet. Você acha que a UIT deve discutir esse assunto lá, ou deve se manter a parte dessa questão? Eu acho que o assunto tem que ser discutido, porque, mais do que ele já foi colocado, a discussão da neutralidade, apesar dessa palavra não estar tão explícita, se está na norma, ela foi colocada de uma forma bem sutil, né? Só que com alguns movimentos que aconteceram em alguns países, inclusive no Brasil, com o marco civil, essa questão passou por uma segunda fase. Eu acho que ela começou a tomar conta, realmente, do debate em Dubai, envolvendo as pessoas que são do setor. E, obviamente, a mídia que é interessada nesse setor. Só que agora eu acho que nós já estamos caminhando para uma terceira fase. Eu acho que o debate agora já extrapolou, inclusive, os segmentos especializados, e agora a sociedade, de um modo geral, já está começando a ter consciência de que alguma coisa importante vai ser discutida sobre a internet em Dubai. Essa coisa já está começando a se colocar. Então, eu acho que é um ponto de não retorno. O debate vai acontecer, até porque a gente sabe que, nesses eventos internacionais, não é no plenário que, geralmente, acontecem as grandes questões. Então, pode ser que ali, naquele momento, que é um momento mais de uma situação diplomática, as coisas não aconteçam. O que a gente sabe que acontece realmente são debates e construções em reuniões de bastidores, que é realmente o mecanismo que se adota em eventos diplomáticos internacionais desse porte. Agora, você vê a UIT competente para regular a questão de neutralidade no mundo? Eu acho que a UIT, eu não vejo a UIT competente para regular questões envolvendo internet. Eu não acho que a UIT deva regular a internet. Isso aí não é uma posição. O que eu acho em relação à neutralidade é o seguinte. Internet funciona sob uma infraestrutura. E essa infraestrutura é de telecomunicações. E aí não tem jeito. Aí nós temos uma entidade supranacional que funciona com uma espécie de regulação, vamos chamar assim, que é a UIT, e que, sobre esse tema, ela deve, sim, tratar. O problema na neutralidade é que eu acho, e que eu espero que Dubai possa esclarecer alguns desses pontos, e eu acho que é um dos pontos também que nós estamos tendo dificuldade aqui no Brasil, é uma questão de conceito. Se você perguntar para qualquer um, qualquer um dos players, agentes interessados e envolvidos, se alguém é contra a neutralidade, todo mundo vai falar que não, todo mundo é a favor da neutralidade em rede. Tanto é que foi assim que a proposta do governo, poder executivo, foi encaminhada, dentro mais ou menos desses parâmetros. Quando você começa, aí sim, a destrinchar o conceito desta neutralidade, aí começam a aparecer uma série de visões. Para as empresas de telecomunicações, elas acham que a neutralidade se resume a não ter qualquer nível de interferência sobre o tipo de conteúdo que está sendo trafegado, mas que isso não teria problema em relação a você ter algum tipo de prioridade de tráfego, desde que aquele conteúdo seja carregado. Eu sou sempre contra comparações de internet com o Correio, Estrada, eu acho que essas coisas, por um primeiro passo, elas são muito didáticas, para explicar um pouco sobre o que é a internet e a questão de infovias e estradas. Mas eu acho que nós já estamos em uma fase de maturidade do debate, que Estrada e Via Postal não resolvem a nossa situação. Então, a questão da neutralidade, para mim, ela tem que ser tratada de uma forma como a LGT já apresenta. A LGT tem um conceito de isonomia. O que é isonomia? É dar tratamento isonômico. O tratamento isonômico significa o quê? Você dar garantias para que aquele usuário, seja ele um usuário comercial, seja ele um usuário individual final, ele tenha acesso ao serviço nas condições em que o serviço deve ser prestado. E, obviamente, não pode haver qualquer tipo de posição que promova ou que configure uma quebra na neutralidade do tráfego. Então, nessa parte de infraestrutura, eu acho que a neutralidade tem que ser discutida dentro do setor de telecomunicações. Agora, existem outras camadas de neutralidade que eu estou preocupado, que eu não estou vendo ser tanto discutido assim. Quando, por exemplo, você vai acessar um site de buscas, por exemplo, e eu faço um tipo de pesquisa, o resultado que chega para mim não é o mesmo resultado que chega para você muitas vezes. Por quê? Porque existem uma série de elementos de privacidade, da sua navegabilidade, que direcionam aquela pesquisa, e a gente sabe que, inclusive, tem fatores comerciais por trás disso, para bancar metategs, esse tipo de coisa. Então, a internet tem se tornado um ambiente de comunidades fechadas. Quando você pega um Facebook, é uma internet, quando você pega um Twitter, é uma outra internet, por mais que ela tenha uma interoperabilidade, e ninguém consegue navegar em tudo ao mesmo tempo. Então, você vê que há uma tendência da internet, apesar da sua expansão, dela manter algum nível de agrupamentos, porque a sociedade é composta desse jeito. E sobre esse modelo, ninguém fala. Quer dizer, sobre o tratamento privilegiado que algum provedor ou algum site eventualmente dá para alguém, isso também é neutralidade. Eu acho que nessa parte a UIT não tem que entrar. Eu acho que nessa parte a Anatel não tem que entrar. Porque aí que eu acho que já é uma outra camada da neutralidade. Mas eu acho que o problema é muito no conceito. Eu acho que a questão da isonomia, tratamento isonômico, talvez fosse uma forma mais simples de lidar com essa questão da neutralidade de rede. Agora, Bechão, em relação ao Brasil, ao marco civil, a tudo que está sendo discutido aqui recentemente sobre esse assunto, você defenderia hoje, você enquanto conselheiro da Anatel, defenderia hoje que a Anatel tem isenção suficiente para regular essa questão da neutralidade e outras questões do internet? Na camada de infraestrutura de telecomunicações, sem dúvida alguma. No que diz respeito, a Anatel não pode extrapolar as suas competências. E ela não vai fazer isso. Então, o que diz? A Lei Geral de Telecomunicações, ela disse que compete à União, por intermédio de um órgão regulador, esse, a Anatel, disciplinar toda a questão envolvendo telecomunicações, inclusive funcionamento das redes. Isso é na LGT. Ora, funcionamento das redes, e é por onde efetivamente a internet é viabilizada, eu acho que até essa parte da infraestrutura da camada, é sim competência da Anatel, e ela deve exercê-la, ela tem total isenção, ela tem que ter isenção. Afinal de contas, quando se fala muito em isenção, eu acho que essa discussão no marco civil, ela teve um problema que eu acho que é culpa, talvez até da própria agência reguladora. Eu acho que a Anatel, ela se fez pouco presente ao longo desse debate. Ela contribuiu na medida em que ela foi convocada. O Ministério da Justiça pediu contribuição, ou seja, o governo ouviu a Anatel. Mas depois que o projeto foi colocado dentro do Congresso Nacional, nós fizemos um acompanhamento extremamente tímido, na minha opinião. Eu pego aqui o exemplo, por exemplo, da atuação belíssima que a Ancine teve no PL 29, PL 6016. A Ancine foi lá e se colocou como uma agência que tinha condição de ser muito mais que uma agência de fomento, ser uma agência reguladora. A Anatel tinha que ter feito a mesma coisa. Agora a Anatel está fazendo. Eu fui convocado para a última reunião, para a última audiência pública, que foi para discutir neutralidade, e eu falei. Foi exatamente o que eu falei lá. O pessoal ficou meio como se fosse uma novidade. Eu falei, é a Anatel que tem que regular isso. A Anatel já faz isso. Nós já temos, as pessoas se esquecem que tem um, eu até sou relator dessa matéria, nós encaminhamos a consulta pública um regulamento do serviço de comunicação multimídia. Neste regulamento tem um dispositivo que trata de neutralidade de rede. Foi colocado em consulta pública, que aliás foi o que inspirou o que está no projeto de lei. Isso agora já foi sorteado, inclusive está no meu gabinete. Eu só não soltei esse processo ainda, porque não é muito da minha linha ficar ainda mais um projeto importante como esse, porque tem questões importantes para os prestadores de SCM, que tem que ser colocados, porque vão acusar a agência de estar atropelando o Congresso Nacional. Eles vão acusar a agência de estar atropelando o Congresso Nacional no meio de uma discussão do marco civil. Então, é única e exclusivamente por essa razão que a gente não colocou. Mas nós já estamos discutindo neutralidade de rede há bastante tempo aqui na camada de infraestrutura. E aí eu acho que ao longo dos debates, eu não sei qual foi a impressão que se passou a alguns parlamentares, ao próprio relator, enfim, que na minha opinião tem feito um trabalho muito bom de ouvir a sociedade, inclusive a própria agência, como se a Anatel fosse uma agência das operadoras de telecomunicações. Ou seja, aqui é uma agência das operadoras de telecomunicações. Então, neutralidade de rede, se aqui fosse uma agência das operadoras de telecomunicações, então a gente não pode falar nada de rede. Se não for falar nada de rede, não pode falar nada de telecomunicações. Quer dizer, não faz o menor sentido isso, querer excluir a Anatel, porque o que eu estou vendo é uma tentativa, com toda sinceridade, de excluir a agência reguladora do debate. Quer dizer, se o problema é a agência, tem que se dizer, eu acho que tem que virar público alguém e dizer, por que não a Anatel? E diga por que não a Anatel. É lá, naquilo que lhe compete. Não seria pelo fato de que lá atrás, no início ainda da agência, a agência tratava a internet, tratava essas questões como serviços de valor adicionado e não regulava? Eu acho que... Não foi um erro da própria agência? Não, não, não. É muito complicado você falar de internet. Nós temos a internet no Brasil, comercialmente falando, oficialmente desde 1995. Ou seja, 1995 até não era muito tempo atrás. Você pega a internet que você acessava em 1995 e vê a internet que nós temos hoje. Nenhum instrumento de comunicação ou de acesso à informação e de tráfego de informações evoluiu numa velocidade tão absurda, igual a internet. Então, quando a internet comercial foi implantada pela portaria que criou a famosa norma 4, o Ministério das Comunicações, a Anatel nem existia. A Anatel foi criada e, naquela época, a lógica era muito ainda da universalização do STFC. A internet era discada. Então, você tinha um conceito muito claro ali de um serviço de valor adicionado. Na verdade, conselheiro, deixa eu interromper, mas a norma 4, pelo menos a explicação que se tem, é que foi muito mais um instrumento para separar isso do que então era a Embratel e impedi-la de controlar, digamos assim. Eu acho que foi a decisão mais acertada que foi tomada à época pelo ministro Sérgio Motta. Por quê? Porque criou o mercado de provimento de acesso. Esse mercado foi fundamental. Esses provedores foram responsáveis por capacitar os primeiros usuários comerciais de internet do Brasil. Estou falando os primeiros, não o pessoal da época da BBS, etc. Porque aquele provedor, o que acontecia? E dizem que até hoje é assim. Se dava um problema no sistema operacional do computador, o cara ligava para o provedor. Quer dizer, não tinha nada a ver com o serviço que ele prestava e ainda assim ele dava algum tipo de suporte e assistência. Esse pessoal teve um papel e ainda tem um papel importante. Só que com a evolução da internet, o que aconteceu? A internet começou a poder ser acessada pelo telefone celular, agora em velocidades expressivas. Ela começa a ser acessada por terminais móveis como o tablet e na própria rede fixa, você começa a ter velocidades absurdas proporcionadas por infraestruturas, como é o caso da fibra ótica. Quem proporciona essas infraestruturas são as empresas de telecomunicação. Então, o que eu defendo é que na discussão da infraestrutura, que foi isso que desde a norma 4 está mantida. A norma 4, se você pegar, ela fala sobre o quê? Sobre infraestrutura pública de telecomunicação. Na época não tinha tido a privatização. Não é isso? E por isso, ainda é pública, mas dentro daquele conceito estatal. E o provimento de acesso como serviço de valor adicionado, que ainda é. A norma 4 ainda está em vigor, ela não deixou de ser. O que aconteceu de lá para cá é que as telecomunicações se transformaram. E o papel do setor de telecomunicações na internet cresceu sob maneira, e assim como o papel dos provedores de conteúdo nas telecomunicações, que já estavam na internet, cresceram de uma forma sob maneira. Você hoje faz comunicação de voz 100% web. Você assiste conteúdo audiovisual 100% web. Então, eu acho que foi muito mais a discussão de uma evolução tecnológica-convergência, porque na época a Anatel não tinha, talvez, condições de entrar nesse debate dessa forma. Mas eu não defendo que a agência atua numa camada de conteúdo, de troca de dados e informações. Isso não é papel da Anatel. Pelo menos não é essa a minha opinião. O papel da Anatel é infraestrutura e manter com que essa infraestrutura funcione. Agora, no ambiente de discussão de neutralidade de rede, só a rede, só a rede como rede mesmo, como seria o comportamento da Anatel, por exemplo, na discussão do VoIP na telefonia? Olha, hoje esse assunto, ele já foi solucionado de uma forma bastante interessante pela própria agência e pelo mercado. As prestações de VoIP hoje, elas se dão através de duas autorizações, SCM e STFC. Eu estou querendo saber em relação, por exemplo, ao uso do VoIP na telefonia móvel, que você não consegue. As empresas hoje bloqueiam, não há a menor possibilidade de você. Olha, eu tenho tido acesso, eu tenho feito uso de vários desses aplicativos e eu confesso que quando você tem realmente algumas redes móveis, você tem algumas dificuldades. Mas isso não é uma coisa que está fazendo com que esses aplicativos deixem de se envolver. Você pega as situações hoje, por exemplo, em termos de mensagem de texto, isso já é uma coisa praticamente superada, o SMS. Eu acredito que com agora a quarta geração de telefonia chegando, vai ser muito complicado você conseguir barrar qualquer tipo de aplicação de troca de voz. Inclusive, porque hoje você já consegue fazer isso com o SCM. Mas as cidades não defendem isso? Justamente isso, que não se deixe de tirar uma fatia do mercado delas por empresas que até inclusive não estão no Brasil, como o SCM? O que eu acho que é o seguinte, todos os interesses em volta da neutralidade de rede são legítimos. Eu acho que, apesar do termo pejorativo no Brasil, o lobby é uma coisa legítima, desde que ele mostre a sua cara. Então, para mim, o que está acontecendo? As teles mostraram a cara. Eu acho que agora os provedores de conteúdo e alguns provedores de comunicação estão mostrando mais a sua cara também. Então, as posições... Eu acho que a vantagem do assunto estar transbordando os meandros dos gabinetes e só do Congresso e do Poder Executivo, de um modo geral, e para a sociedade é porque começa a expor as vísceras, eu acho que isso que é importante, para o usuário comum. Então, o que as teles defendem? O que as teles defendem é o seguinte, olha, eu estou construindo uma infraestrutura, eu estou vendo que está tudo caminhando para uma plataforma IP, e eu não estou ganhando nada com isso, além do que prover com que essa infraestrutura exista para sustentar essa plataforma. Eu quero mais. Mas esse não é um negócio de telecomunicações? Prover a plataforma? Eu acho que esse é um negócio de telecomunicações. Qual é o problema em ser, como elas falam pejorativamente, o tububu? Esse é um negócio. O que elas argumentam é que o volume de tráfego de informações que estão circulando na rede está sendo muito maior do que a capacidade de investimento que eles têm para suportar esse tráfego. Essa é a visão deles, estou dando a posição deles, não significa que é a minha, estou deixando muito claro. E que isso, a médio e longo prazo, vai tornar uma situação insustentável. Ou seja, eu não vou ter mais capacidade para investir para suportar o tanto de tráfego. Então, por isso que eu quero um pedaço desse tráfego, da receita desse tráfego, para suportar esses investimentos. Por outro lado, os provedores de conteúdo falam assim, não, mas peraí. Nós estamos gerando tráfego para vocês. Graças a nós é que vocês conseguem ter os usuários que contratam planos de acesso à internet banda larga e, às vezes, aumentando as velocidades exatamente para suportar o tráfego que nós estamos desenvolvendo e colocando. A minha dúvida nessa história é a seguinte, e o usuário onde é que está? Porque esse é o ponto. Quando você vê sociedade civil se manifestando, eu tenho muita preocupação com esse conceito de sociedade civil. Porque, será que é a sociedade civil mesmo? Agora eu acho que vai começar a ser, porque agora realmente o debate está sendo. Existem segmentos na sociedade civil. E também tem seus legítimos interesses. Então, você vê uma discussão na internet, Twitter, de pessoal, não, vamos defender isso, vamos defender aquilo. Muitas vezes, aqueles pessoal que estão defendendo são os que mais usam. São realmente os heavy users e que não querem absolutamente ter que passar pela cabeça deles e a possibilidade de ter que pagar alguma coisa. Para o usuário comum, é esse usuário comum que eu acho que está um pouco abandonado à margem do debate, de forma clara. De que lado, como que nós vamos preservar esse usuário comum? Para aquele que quer, pode, deve ter acesso a todo e qualquer tipo de conteúdo que trafegue na internet. Lá atrás, ainda na internet discada, surgiu no Brasil o movimento da internet graça, que era exatamente o mesmo modelo de hoje. Você não cobrava nada do usuário, o usuário navegava à vontade, era de graça, coisa e tal, gerava um tráfego monstruoso. E havia uma repartição entre os provedores e os operadores. Que eles nunca admitiram. Sim. E a Anatel também nunca cobrou. Aí, nesse meio tempo, nessa mesma época, também existia uma coisa, os usuários também compravam planos melhores de internet, de acesso à rede, para poder navegar melhor na internet grátis. Porque o provedor só estava lá no acesso. Hoje em dia, não mudou nada, quer dizer, na banda larga atual também, o sujeito, a internet mudou só uma coisa, o usuário hoje em dia paga pela banda larga. Mas o princípio é o mesmo, eu gero tráfego para a empresa de telecomunicações, a empresa de conteúdo está ganhando dinheiro comigo, está ganhando dinheiro também com a venda de cadastro e outras coisas que não é regulada, não é controlada no Brasil. E nessa discussão toda, só tem uma coisa, que você falou agora assim, o usuário não tem direito a voz nessa história. Como evitar, como é que você hoje, como é que a Anatel hoje diria que vai regular rede, vai regular algum tipo de assunto relativamente à internet, de forma a proteger esse usuário? Porque no governo hoje não existe ninguém falando em defesa do usuário. Todo mundo fala em defesa do mercado, em defesa do provimento de conteúdo, da liberdade de expressão, blá 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 blá. Mas ninguém até agora falou assim, o usuário está pagando caro demais para essa coisa. Eu acho que esse é o ponto do debate. Não vão ser vocês na Anatel? Olha, nós colocamos em consulta pública uma norma em que você tem um dispositivo lá para preservar a neutralidade do tráfego, para proteger esse usuário. E havia uma... colocamos em consulta pública e vamos regular. A Anatel vai regular. A diferença é que eu tenho que esperar agora uma posição, porque depois eu faço uma regulação ou vão me dizer que eu estou atropelando o Congresso, ou depois eu vou ter que mexer ela por causa do Congresso. Mas a situação está há mais de um ano aqui dentro da Anatel e não anda. Não, o regulamento de SCM está andando. Só que no meio do caminho tem uma discussão do marco civil. O marco civil, eu acho que ele é uma discussão importante. Por quê? Porque ele... se você for parar para pensar friamente, tudo que está lá no marco civil, de alguma forma, já está preservado na Constituição. A Constituição já preserva tudo isso. Já preserva a liberdade de expressão, o direito ao acesso à informação. A maior parte desses dispositivos já estão lá no artigo 5º da Constituição. A maior parte deles. Só que é importante você tentar traduzir isso para dentro de um modelo que eu acho que é importante a internet. Eu sou a favor disso. Mas o marco, ele tem que ser o quê? Uma norma principiológica. É para isso que serve o marco. Ele é um marco de princípios, para garantir valores. E a neutralidade de rede é um valor que tem que ser garantido. Isso é o que eu defendo, ponto. Começar a entrar nos aspectos técnicos, regulatórios, em uma lei, ou definir, não, que fulano é que vai fazer isso e Beltrano é que tem que ficar à margem do processo, porque Beltrano, no caso a Agência Nacional de Telecomunicações, por alguma razão que ninguém vem a público dizer, não pode fazer, é esse o ponto que eu não estou entendendo. Esse modelo que você falou do tráfego de dados é interessante, por quê? Mas ali você tinha um controle maior, porque o acesso era de escada. Então você tinha ali efetivamente uma conexão de escada e que você tinha um controle maior sobre a repartição desses tráfegos. O que está acontecendo hoje? Você não conseguia fazer com eficiência recursos de voz, recursos de vídeo, você basicamente era uma internet de imagens, textos. E com a possibilidade de você fazer televisão com alta definição através da internet, com a possibilidade de você fazer voz real com mobilidade, o jogo muda, o cenário muda. Eu acho que esse é o cenário da realidade do debate de hoje. E a pergunta é, onde fica esse usuário? Eu defendo que a Anatel, e ela vai, acredito que na regulação, nós vamos seguir todas as diretrizes que vêm da lei, porque nós somos obrigados, bem como da Presidência da República ou do Ministério das Comunicações, que são os formuladores de política. A Anatel é obrigada a fazer isso, sempre fez e vai fazer. Até porque se ela não fizer, a sua norma é incompatível e ilegal. Ela não pode extrapolar aquilo que não lhe é, que não lhe compete. Então, dentro da competência da Anatel, na camada de infraestrutura, nós temos que criar condições, sim, de chegar nesse usuário. É no usuário comum. É com isso que eu estou preocupado. Você reconheceria hoje que o usuário hoje paga por acesso à rede e, ao mesmo tempo, está começando a caminhar para pagar conteúdo também na internet, sendo que tanto a rede quanto o conteúdo lá atrás, se você for mexer, vasculhar a conjunção de societária, acaba pagando para uma mesma pessoa duas vezes, o mesmo sócio duas vezes. Eu acho que essa situação pode acontecer, sim, porque o que tem acontecido? Já acontece hoje em dia, não? Sim, porque o que acontece? Você tem grupos hoje, isso é global, você pega grupos hoje que atuam na internet, tem jornal, estúdio de cinema, produz filme, coloca o conteúdo dentro do próprio site, vende aquele conteúdo. Então, eu acho que até aí... Mas qual vai ser a coerência, então, da regulação, se continuar permitindo que o Pag acesse a rede e mais conteúdo? Não, eu acho que a internet, ela deu certo, por quê? A gente tem que falar a realidade. Ela começou dentro de um projeto militar, foi dentro de uma linha acadêmica durante muitos anos, uma comunicação restrita, mas ela só passou a ser viável depois que ela começou a ser comercial, ponto com. Isso é que viabilizou a internet como nós a concebemos hoje, foi torná-la comercial. Então, nós não podemos ignorar... Eu acho muito bonita essas discussões românticas em relação à internet, até porque eu venho desse ambiente e eu gosto muito dessas discussões, mas nós não podemos ser ingênuos de achar que isso é um jogo pesado, que é um jogo de gente grande, de gigantes globais. Então, fala... Essa é a minha preocupação em relação à discussão do nosso marco e de tentar preservar o internauta brasileiro. É esse internauta que eu estou preocupado. O internauta brasileiro, o usuário brasileiro que eu estou preocupado com, que está no meio, que, na minha opinião, se tornou um peixe entre a rocha e o mar, numa discussão de grandes gigantes globais, sejam prestadores, provedores de infraestrutura, sejam provedores de conteúdo. E ele vai pagar pelas duas. Porque hoje você pega conteúdos que antes não eram viabilizados, que eram viabilizados de forma gratuita, estão sendo cobrados. A internet, em alguma medida, ela conseguiu achar na receita publicitária, e o Google tem muita eficiência nisso, uma forma de sustentação. Mas se você começa já o vídeo das debates, dentro do próprio YouTube, ou de alguns canais, você ter conteúdos que serão ofertados mediante pagamento. Você pega hoje portais jornalísticos, que já lhe dão algum limite de acesso, para você ter algum nível de informação, mas se você quiser aprofundar, você tem que pagar. Eu acho que isso faz parte do jogo. Qual será a garantia do usuário? Porque, nesse caso, porque determinados conteúdos que foram oferecidos podem não me interessar, e o outro conteúdo que me interessa não está necessariamente dentro da rede desse grupo econômico aqui, e eu acabo não tendo acesso direito, com velocidade razoável, para acessá-lo. O que tem que ser preservado, o que tem que ser preservado, na minha opinião, é o seguinte, todo e qualquer usuário de internet tem o direito de ter acesso às informações que são trafegadas na rede. Não necessariamente de graça. Pode ter algum conteúdo especializado separado. O que não pode acontecer... Condições de velocidades iguais, de acesso igual, sem nenhum tipo de barreira tecnológica, é isso que você... O que eu defendo é que você crie, você tenha realmente mecanismos de que esse usuário, ele possa ter acesso a todo e qualquer tipo de conteúdo, e que ele tenha uma satisfação de navegabilidade para aquilo que ele se propõe. Evidente que se eu, por exemplo, quero ter uma internet de maior velocidade, aí eu estou falando... Porque a neutralidade, às vezes, a gente confunde três visões de neutralidade, que é o tráfego, que eu acho que esse é o ponto crucial que nós estamos debatendo, que é velocidade e capacidade. Velocidade e capacidade, isso é o contrato. Se eu quero um, dois, quinze, vinte, trinta, cem mega, isso eu vou contratar. Se eu vou ter capacidade limitada, ou se vão me dar dois gigas por mês, e depois disso a minha velocidade cai, isso já acontece. E isso não é uma quebra da neutralidade, isso é um modelo de negócio, na minha opinião. A neutralidade, entrando no tráfego, vai dizer o seguinte, tá bom, mas o cara que acessa com 20 mega, o cara que acessa com mega, independente desse cara que tem mais eficiência do ponto de vista da navegabilidade, porque tem mais velocidade, se quiser acessar o mesmo conteúdo disponível, seja ele gratuito, seja ele pagando, desde que são em condições de nome, ele vai ter acesso a esse conteúdo? É isso que tem que ter, é isso que tem que estar preservado. Porque esse usuário vai ter acesso a todo e qualquer tipo de conteúdo. Ou seja, você tocou num ponto importante. Na verdade, modelos de negócios diferenciados já são possibilitados da maneira como a... Sem que a gente precise mexer na neutralidade. Sim, por isso que eu defendo também que a gente começa a olhar a neutralidade também sobre uma visão do aspecto concorrencial. Quando eu falo... Porque a questão da isonomia, o que é dar o tratamento isonômico? Ou seja, o que é o PGMC? É o que o PGMC tentou criar. E eu espero que se consolide. Olha, eu vou ter uma entidade, essa entidade vai ser um mercado de negociação de insumos e infraestrutura de telecomunicações, e ali vai ter uma transparência de que se você pedir uma ILD e eu pedir uma ILD, se você pedir um antes de mim, eu não vou passar na sua frente, porque ali vai ter uma lista de cronológica de quem fez o pedido, bem como os valores que são ofertados são valores que são homologados pelo órgão regulador colocados a público. Isso é dar tratamento isonômico dentro do ambiente competitivo. Então, o que nós temos que garantir, e eu acho que isso é preservar o usuário também, é que um determinado grupo de telecomunicações que seja detentor, por exemplo, de um provedor de conteúdo, ele não crie restrições a outros provedores de conteúdos, seja de uma concorrente ou não. Porque aí já passa a ser uma questão efetivamente concorrencial. E para isso também já tem legislação protetiva. Mas aí você diria que é a Anatel que tem que cuidar disso, ou isso teria que ser remetido para a SDE, para o Cádio? Eu costumo dizer o seguinte, o papel da Anatel é promover a competição e o papel do Cádio é garantir que ela aconteça. Então, qual é o papel da Anatel? Na hora que eu for promover uma regulação, na minha opinião, essa regulação tem que vir com as garantias necessárias de preservação dessa questão concorrencial. Agora, se houver qualquer tipo de abuso, a agência tem algumas medidas administrativas, mas o Cádio tem toda a autoridade e todo o órgão novo, todo o novo modelo de proteção da cocônia, tem absolutamente toda a autoridade para tomar medidas, inclusive duras, em relação à questão de tudo. O Cádio deveria estar participando mais ativamente também nessa discussão? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma discussão que interessa. Aí é que está. Nós temos que separar. É uma discussão romântica, é uma discussão filosófica, é uma discussão comercial. Eu acho que todas essas discussões, elas estão colocadas na mesa, elas são importantes. Agora, não dá para uma discussão sobrepor a outra. Não dá para eu fingir que nós estamos fazendo uma discussão aqui romântica da internet livre e aberta, sendo que tem gigantes globais dos dois lados que estão brigando. E o usuário está nessa história de um lado ou de outro. Por um lado, a operadora fala assim para o usuário, não, mas vem cá, você não acha que é razoável que aquele que usa mais que você, que é um heavy user, pague mais do que você, porque você está financiando ele, já que ele está tendo o mesmo tipo de tratamento que você. Por outro lado, vem o conteúdo e fala, não, mas espera aí. Então, você, o usuário, se você quiser ter um acesso a AX, ele vai te cobrar mais. Quer dizer, os dois movimentos se colocam, legitimamente, se opondo, colocando as suas visões de defesa do usuário. Eu quero saber o seguinte, um usuário de verdade, o que ele pensa sobre isso? Esse eu não vi ainda. Com toda sinceridade, eu não vi. Em todo o debate que eu participei, em todas as audiências que eu fui, eu vi lá, grupos representam, isso é global, nós vamos ver isso em Dubai. A União Europeia, você vê o racho entre operadoras e provedores nos Estados Unidos, e aqui no Brasil você está vendo a mesma coisa. Quer dizer, eu não acho que é só uma discussão entre países, apesar de alguns países que têm algumas posições mais duras e restritivas em relação à questão da internet, com até algumas visões de censura, que nós somos completamente contra, e o Brasil já se posicionou contra isso, e vai fortemente nesse sentido. Mas você tem uma disputa ali de segmentos, essa que é a realidade, segmentos globais. E é isso que o usuário comum, o usuário médio, aquele que acessa a internet, que seja para a sua questão de lazer, informação, trabalho, ou mesmo que use muito, mas que não seja tão envolvido nas discussões de fundo, é que precisa saber que está sendo colocado em debate. Essa é a minha preocupação. E a Anatel vai cumprir o seu papel, naquilo que lhe competir. Esse papel você mencionou duas coisas, que eu queria entender. vocês esperarão o marco civil se tornar uma lei para avançar no regulamento do SM? Ou em que medida? Uma aprovação na Câmara já valeria? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu tenho alguma dificuldade em responder. Eu tenho que responder da seguinte forma. Eu acho que cada um tem o seu papel. Ou seja, o Poder Executivo tem o seu papel, o Poder Legislativo tem o papel deles. nós temos que exercer o nosso. Ou seja, é claro, e eu não vou mentir, de que nós estamos segurando algumas discussões sobre o regulamento do SM, porque tem a neutralidade, na esperança de uma acomodação, porque nós estamos vivendo um momento de ebulição e efervescência, e não quero que a agência ou o órgão regulador seja aquele que vai tumultuar um processo que pode estar em fase de consolidação. Agora, se passar algum tempo e essa situação não for resolvida, o regulamento do SM não é só para neutralidade, não. Eu não posso fazer com que milhares de prestadores de SM que estão esperando uma série de modernizações importantes no novo regulamento, sendo que o último foi de 2001, tem mais de 10 anos, fiquem esperando um debate sobre neutralidade que eu acho que não termina em Dubai. Ele só começa em Dubai. Eles só começam em Dubai. E tem um detalhe, depois que o processo sai da Câmara, ele vai para o Senado. Então, eu acho que o que eu vejo como visão? A Anatel colocou uma posição sobre neutralidade, foi inclusive a que influenciou o projeto que está lá. Eu acho que essa nossa posição tende a ser alinhada com a visão principiológica de garantia de uma neutralidade. Então, acho que nesse aspecto não vai ter eventualmente nenhum tipo de contraste. Se, posteriormente, vier a lei ou um decreto ou mesmo uma portaria ministerial dizendo quais são as diretrizes, a Anatel deve pegar aquilo ali, fazer as alterações que forem necessárias, se forem necessárias, submeter à consulta pública e mudar pontualmente o regulamento. É isso que ela tem que fazer. Agora, tem um monte de outras coisas que não podem ficar. Existem discussões sobre revenda, sobre operador, criar um conceito semelhante de MVA ou de operador de rede virtual para o prestador de SM. São questões importantes. A gente pode estar atrasando alguns modelos de negócio importantes para esse pessoal que está precisando de ajuda. O PGMC já é uma ajuda, mas eles estão precisando de mais. Esses caras fomentam informação, telecomunicação, principalmente em regiões... Na questão do valor da licença, que é uma questão de debate interessante. Existe uma proposta para cair de R$ 9 mil para valores bem reduzidos. Isso tudo está em discussão. Então, a gente precisa colocar esse debate em discussão também. Mas eu acho que nós já estamos quase no final do ano. Vai ter um congresso que começa agora há pouco. Vai ter... O Congresso Nacional se encerra até o dia 20 de dezembro, até o final do ano. Eu acho que um mês, dois meses, esperar, pelo menos, essas acomodações aqui e fora do país terminarem para colocar o assunto para a deliberação do Conselho. Eu acho que seria prudente. Neste momento, vocês defendem a redação sobre neutralidade que foi a consulta pública? Nós defendemos no... Não. No regulamento, não necessariamente. Eu tenho que ver quais são os propósitos da sociedade. Pode ser que tenha alguma que seja contribuída. A que nós defendemos no Congresso Nacional é aquela que foi submetida pelo Poder Executivo ao Congresso. é a proposta original. O texto do regulamento ainda deve mudar? Não sei, não sei. Ele está bastante aderente àquilo com o que foi encaminhado na lei. Eu acho que, em princípio, eu vejo ele como suficiente para atender as demandas e as necessidades, porque senão a Anatel vai cometer o erro, talvez, de extrapolar e avançar sobre questões que não precisam ser avançadas. eu não quero correr o risco de entrar aqui numa discussão de neutralidade da internet para eu ficar discutindo a neutralidade entre sites de busca ou provedores de conteúdos. Não é papel da Anatel fazer isso. O nosso papel é garantir que a infraestrutura seja implantada e que essa infraestrutura dê conta de atender a todas as necessidades. Dentro desse paradigma, dentro dessa linha, aí nós vamos atuar. Agora, Meixana, descontando esse otimismo natural teu, esse regulamento do SM, você disse em um, dois meses que já seria suficiente para pelo menos dentro da Anatel você discutir, revoltar, você discutir esse regulamento, você não acha que a julgar aí pelo janeiro, estamos entrando em dezembro, época de festa, janeiro é o mesmo outro, tem reforma ministerial aí que ninguém sabe quando começa. mas o regulamento do SM é uma norma técnica e não é uma norma política, ela é uma norma técnica, ele já está no conselho, já passou por toda a tramitação, já tem a relatoria, está aqui no gabinete, já foi distribuído, ele só tem que ser colocado em deliberação pelo conselho, eventualmente um conselheiro pode pedir vista, não tem problema nenhum, faz parte do debate e nós vamos fazer um debate com todos os gabinetes como nós sempre fizemos com os nossos regulamentos. Você quer dizer que sairia até dezembro? Não, não, dezembro não, eu acho que dezembro não. Eu acho que até janeiro ou fevereiro é razoável que já se pense no novo regulamento do SM. e que a questão da neutralidade, às vezes até a gente possa tirar ela, se ela for um grande empecilho, a gente tira, coloca depois, espera o debate, acho que não seria razoável. vocês preferiam tirar em janeiro essa questão da neutralidade? Não, eu preferia deliberar já o regulamento de SM com a questão de neutralidade, mas de uma forma que é exatamente o conceito que está sendo preservado. A única divergência entre o nosso conceito e o conceito que está lá é que o conceito que está lá aparentemente não querem que a gente regule. Só que a gente já botou em consulta pública e a gente já está regulando. Então, esse que é o ponto. Não é uma questão de texto, porque, quando eu te falei, ninguém conta. A verdade é que o texto proposto pelo Anatel é muito abrangente, dá diferenças e interpretações e, ao contrário disso, o Marcos Civil tentou fechar um pouco para deixar um espaço menor à regulação posterior. Essa é a questão. O texto original da proposta que foi a consulta pública do regulamento do SM vale tudo. Mas ele foi a consulta pública exatamente para... Quando você faz uma consulta pública e todas as nossas coisas... Você joga para ele. aparentemente... O processo de consulta pública no Brasil é complicado. Você sabe que só quem participa desse troço normalmente é a empresa. Como você fala? É o usuário. Olha, olha, eu vou falar uma coisa com você. Nós tivemos uma grata surpresa em relação ao PGMC e eu tive uma gratíssima surpresa em relação ao regulamento de concatenação de chamadas. Olha, tem uma... alguma... Mas você tem razão. Ainda é muito assim. Você tem razão. Que é aquela coisa daquela discussão que a gente está falando agora. Quem é essa sociedade civil? Quem são esses interesses? Mas eu acho que com alguns temas estão sendo levados a público. Eu acho que a questão da qualidade da banda larga, a questão da qualidade da telefonia móvel e agora essa questão da neutralidade de rede... Que são coisas mais fáceis para um usuário comum de qualidade... Mas é o que interessa a ele. Mas é o que interessa... Não, mas a neutralidade da forma com que ela está sendo colocada a público, ela está despertando interesse. Porque a internet é uma coisa que desperta interesse. As pessoas querem pelo menos saber o que é isso. É fundamental. E aí que eu acho que é o grande, talvez a grande contribuição que todo esse debate do marco civil e do BAE podem estar proporcionando não é nem o resultado em si desses processos. Mas o que eles podem estar gerando de discussão e envolvimento dessas outras pessoas que não estão sentadas na mesa. Quando vocês colocaram essa questão em consulta pública, não existia ainda toda essa ebulição provocada pelo Congresso como o marco civil. Não, não tinha. Será que a consulta pública hoje não refletiria um resultado diferente daquela passada? Eu acho que sim. Não era melhor então fazer outro? Antes de tomar uma decisão? Eu acho que não. O que acontece? Porque, como eu disse, o regulamento não é um regulamento de neutralidade. Ele é um regulamento sobre um serviço de telecomunicações, um serviço fundamental importante. E a questão da neutralidade, como está proposta lá, e certamente, dependente de como seja a minha análise, eu tenho certeza que a deliberação final do Conselho deve caminhar também nesse sentido, é de não ter absolutamente nenhum confronto. Porque é esse que é o ponto. Não existe uma divergência. Ah, mas o marco civil pormenorizou mais. Tudo bem. Não é esse o problema. O que existe de divergência, na minha opinião hoje, é muito mais sobre o papel da Matel. É o que não está escrito, que eu acho que é o que está sendo colocado em divergência. Não é o que está escrito. A divergência é o medo de uma redação, por exemplo, como foi proposta pela Matel, que é flexível o suficiente para as operadoras entenderem que atende aquilo que elas querem fazer. E aí fica naquela determinada discussão de... Olha, eu acho, eu entendo que aquela redação que foi colocada, ela é uma redação inicial para um debate, mas ela já trazia elementos fundamentais de preservação dos usuários. É não discriminação de tráfego e permitir que... O primeiro parágrafo. No caput do artigo, tudo bem. Aí eu venho com um parágrafo dizendo que dentro disso eu posso fazer um bocado de coisa. não. O que diz lá é que é para questões de preservação e segurança. E questões técnicas. Aí vem... Aí vem... Não, não. Aí vem a lei e estabelece... Não, mas aí tem um serviço de emergência que eu acho que, inclusive, talvez na nossa já estivesse. E acrescentaram algumas outras coisas. É uma evolução da discussão. Eu não estou... O debate lá aconteceu mais recente. Agora, eu submeto uma nova consulta pública. a submissão às novas consultas públicas. O que acontece? É quando nós inovamos no regulamento. Às vezes acontece você vai fazer um regulamento e você fala assim opa, eu preciso fazer... Não, mas isso aqui eu não vi. Sobre neutralidade nós o vimos. As contribuições foram bastante interessantes. Eu acho que nós temos condição. Mas eu acho que nós vamos esperar um pouco pelo menos até o... Esse primeiro cenário de conclusão no primeiro momento na Câmara. E eu acho que qualquer redação que a Anatel proponha não vai de forma alguma criar nenhum tipo de constrangimento ou divergência com aquilo que já se entende hoje. Que o consenso hoje é... Que eu te falei que eu acho que está muito mais em pano de fundo é sobre ah não, mas é o CGI ou faz por decreto ou manda portaria. A Anatel não. Eu acho que... O que eu vejo como debate hoje é esse. O conceito de Anatel... É o histórico de decisões da agência reguladora que favorece... Eu não acho... Eu não digo que não seja a Anatel... As pessoas têm medo. Eu não acho que não seja... Porque as pessoas estão vendo o seguinte... Se ficar na mão da Anatel vai vir uma regra que beneficia sim as empresas. Vai vir uma regra que deixa que as empresas façam o que elas querem fazer. Esse é o medo. Essa é a base do argumento que diz a Anatel. Eu não concordo. Sabe por quê? Eu acho que... Eu repito. Eu acho que talvez o erro da agência tenha não ter se colocado diante das questões dos debates em relação à neutralidade de uma forma mais intensa depois que foi submetido ao Congresso. Eu acho que nós cometemos esse erro. E aí, quando você comete esse erro, você não se posiciona. Quem não se posiciona não está no debate, não está lá para se defender. E aí, o que aconteceu? Foram feitas várias audiências públicas em que a Anatel tomou pancada em todas. E na última, até agradeço ao deputado ter dado a oportunidade, eu fui lá e falei. Agora, o que aconteceu? Se você pegar o histórico da Anatel desse ano, o que eu acho que acontece com a agência? A agência, ela realmente, em alguns momentos, ela tem uma posição, a sociedade tinha uma ideia, uma visão da agência que eu acho que tem mudado de forma bastante interessante. Por que eu acho isso? Primeiro, porque as reuniões hoje, elas são totalmente abertas. Olha, eu acho que não existe hoje uma agência mais transparente que a Anatel. Pode ter igual. Mas não tem, não. Porque não é só a questão das reuniões, a questão das reuniões, dos sorteios, cópia do processo. Pode ter igual. Mais transparente que a gente não tem hoje. Ponto número um. Ponto número dois. algumas decisões foram tomadas. Inclusive, em relação à questão de qualidade, algumas medidas mais enérgicas foram adotadas esse ano, a questão, seja a da suspensão da comercialização de chips, a questão da contrarretação de chamadas, a questão da planta de orelhões. Faz uma retrospectiva só desse ano. Faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva. Aliás, e ela, a retrospectiva e foram medidas. Saiu um novo regulamento de sanção, fiscalização, proposta de alteração de regiões. Quer dizer, algumas medidas que colocaram a Anatel de uma forma mais eficiente. A Anatel entrou no Twitter, a Anatel está no Facebook, a Anatel botou o canal no YouTube. Quer dizer, eu acho que essa visão da agência, ela começa a mudar. Eu acho que ainda falta muito. Então, existe essa imagem, ah, mas o medo da Anatel, o medo da Anatel, porque a Anatel, uma coisa que parecia realmente uma coisa isolada, distante, uma agência, talvez um pouco longe do usuário, ela começa a ficar mais próxima, bem mais próxima do usuário, na minha opinião. E eu acho que nós cometemos o erro de não ter ido para dentro do Congresso Nacional e dizer quem nós somos. Não é questão de defender lobby de A ou B, é questão de dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma agência reguladora, que tem técnicos, pessoas competentes e sérias, e que tem condição, porque vem fazendo isso. A neutralidade de rede já foi colocada como condicionante da fusão da Brasil Telecom, com a Telemar, está lá, a pedido dos provedores. E foi colocado. para a gente, neutralidade de rede absolutamente não é uma novidade. Nós contribuímos com o texto que foi para o Congresso Nacional. Aí de repente fica uma situação como assim, não, mas tudo bem, todo esse movimento que eles fizeram, não, mas eles não, eles não podem. Eu acho que é isso que é o debate.